Numa forma de preservar as tradições, o Rancho Folclórico de Freixiel realizou o 12º Festival, que além do Rancho Anfitrião, juntou mais três grupos do Norte de Portugal e onde foi possível juntar pessoas de várias idades. Acho que é um evento que enriquece com as nossas tradições, é uma mais-valia para nós a aldeia também e tentar manter também a juventude no ativo, o que não é muito fácil, mas com elementos já do antigo rancho que ainda se mantêm e com a vontade que existe, eu acho que ainda é possível, apesar de estarmos com os povos demasiado desertos e envelhecidos, ainda conseguimos nesta aldeia de Freixiel manter o Rancho no ativo e enquanto for possível vamos continuar. Normalmente os festivais são feitos por intercâmbios, portanto nós convidamos o Rancho ou convidam-nos a nós e depois fazemos o intercâmbio. Hoje está aqui um Rancho de Arcos de Valdevez, está um de Penafiel e está outro de Matosinhos. Depois nós fazemos a permuta também com eles, porque a variedade de zonas, digamos assim, é que torna um festival mais rico. Além do público já habitual, este festival teve a participação de um grupo de peregrinos que participou nas Jornadas Mundiais da Juventude. Este festival costuma ser bastante concorrido, mas este ano está a ser particularmente concorrido devido a esse motivo, portanto às Jornadas Mundiais da Juventude. é dar graças ao Rancho Folclórico de Freixiel, que tem organizado em 12 anos consecutivamente e de uma forma brilhante este festival de folclore. Eles convidam grupos de outros lados, nomeadamente hoje vamos ter aqui Matosinhos representados, vamos ter o Minho representado, que é uma coisa fenomenal e que não é normal numa aldeia com a dimensão de Freixiel acolher um festival desta dimensão. E aqui também o Rancho de Freixiel tem uma faixa etária bastante diversificada. Sim, ainda conseguimos ter gente nova, precisávamos de mais, claro, e temos gente também já com bastante experiência, digamos assim, portanto é sem dúvida, é bastante heterogêneo e é muito representativo daquilo que é uma aldeia em Portugal. O Festival de Rancho Folclórico de Freixiel promete voltar no próximo ano, celebrando esta tradição e também trazer animação a esta aldeia do Conselho de Vila Flora. E aí